E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Porque hoje, galera, começo de semana, semana só tá começando e eu tenho várias coisas pra fazer, tenho muitos planos pra essa semana. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fé no pai que os planos saem, não é mesmo? Da onde que eu tiro essas coisas, gente? E aí, pombinha? E aí, pombinha? Até a pombinha tá aparecendo aqui no vídeo já, hein, mano? Hoje o negócio vai ser bruto. Bom, tenho que começar aqui agora, eu preciso sair de casa e eu tenho três coisas pra fazer. Talvez quatro. A primeira é que eu tenho que levar o Jack no pet shop. A segunda é que eu tenho que levar o carro pra lavar, porque o carro tá imundo. E a terceira é que eu preciso levar o carro também pra transferir, porque já faz um mês que eu comprei o carro e até agora eu não fiz a transferência. É, eu sou muito enrolado, eu sei que eu sou enrolado, mas hoje isso sai. Bom, bora lá então, vamos pegar o Jack, vamos colocar o Jack no carro, vamos levar ele lá no pet shop, depois a gente tenta lavar o carro e se der, a gente transfere ele hoje ainda. E bom, só lembrando de uma coisa, pra você que ainda não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no primeiro link da descrição, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Você consegue pagar no boleto ou no cartão de crédito, dá pra você parcelar. Mano, vai lá no meu site, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que tá enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, vamos encontrar o Jack e a gente vai ter que sair daqui agora. Jack! Jack! Ele não tá por aqui não. Na verdade, ele não vai aparecer aqui embaixo. Aqui embaixo ele não vai aparecer, por quê? Por que ele não vai aparecer aqui embaixo? Porque eu deixo trancado pra ele não vir aqui no fundo, porque eu morro de medo dele pegar e pular na piscina e eu não tá por perto. Daí se o cachorro pegar e pular na piscina sem eu tá por perto, é perigoso ele se afogar. Na verdade, ele nem sabe nadar ainda. E meu medo, mesmo se ele soubesse nadar, era como ele ia sair da piscina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, agora chega de enrolação e vamos buscar o Jack. Hey, Jack! 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 Hey, Jack! Ah! Tá bagunçando aqui, né, rapaz? Você não tem vergonha nessa cara, não? Ai, 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 meu dedo! Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho, não? Vamos, Jack, tomar um banho? Eu acho que você tá meio fedidizinho. Você tá fazendo muita bagunça, eu acho que você precisa tomar um banho, hein? Vem cá, vem comigo. Vem comer, moleque, vem comigo. Jack! Supercão, ativar! E aí? Bora dar um rolê, então? Partiu! Partiu, eu sei que você quer que partiu. Que você vai voltar a cheirãozão. O do Pet Shop, né, vi? Vai voltar a cheirãozão de lã. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, então. Vamos chegar lá no Pet Shop, eu vou levar o Jack lá. E depois, eu vou tentar, vou tentar, não sei se eu vou conseguir fazer isso a tempo hoje. Levar o carro pra lavar, porque o carro tá bem sujo pelo lado de fora e pela parte de dentro também tá bem suja. Tipo, ele tá bem empoeirado, precisa passar um aspirador, precisa dar uma limpada bem top. Então, eu vou levar no Lava Rápido, porque eu acho que acaba saindo mais barato, porque lavando dentro de casa eu acabo desperdiçando muita água, muito produto e tal, sabe? E além do pessoal deixar o negócio assim, bem top. E aí, Jack, tá de boa? Suave, né? Rolê tá louco hoje, fala? Tá indo tomar um banho. Aí sim, moleque. Quem diria, hein, ladrão, que você ia tomar um banho? Quer ver como que você vai querer comer esse microfone agora? Te conheço, rapaz. Olha o microfone aí, ó. Olha. Cheiroso, não? Ai, meu Deus, esse microfone. Jack, o que você tem essa cara de tonto? Olha a sua cara, cachorro. Meu Deus, Jack. Jack. Isso, ignora minha mão. Vai quieta aí, rapaz. Enquanto isso, vamos ouvir num treme-treme. Tá dançando? Que merda, hein? Olha a situação que tá o negócio. Olha o jeito que tá sujo, mano. Tá muito sujo, cara. Vou ver aqui, ó, a gente que tá aqui. Ó. Aí, aqui, ó. Era o 21. O negócio tá muito sujo. Ele vai começar a lavar ali agora. E assim que ficar pronto, eu volto aqui com vocês. Bom, agora o carro tá perfeitinho. Tá a coisa mais linda. Tá limpinho. Tá brilhando. As rodas tão limpas. Aquela poeira que tava na porta, não tem mais. E aqui na parte de dentro também ficou bem cheiroso. E tá limpinho também. Porque o chão tava cheio de gergelim de lanche. Eu tinha derrubado coca. Tinha sujeira do Jack. Mano, tava um caos o carro. Agora o negócio tá brilhando. Eu só tenho que fazer uma coisa urgente. Urgente mesmo. Que é transferir o carro. Por quê? Porque eu já tô com o carro. Já tem quase um mês. Já faz quase 30 dias que eu tô com o carro, galera. E eu preciso transferir ele. Isso mesmo. Eu preciso transferir o carro. Por quê? Porque senão eu vou levar uma multa por não transferir o carro. É, sabia. Se você comprar um carro ou uma moto e durante 30 dias você ir lá e não transferir, você toma a multa por isso. Saiba disso. Então, vamos correr contra o tempo porque já tá completando 30 dias que eu comprei o carro. E a gente precisa transferir ele. Eu descobri um negócio aqui que eu queria aprender faz tempo. Que é mudar o modo do câmbio. Pra quem não sabe, e eu também não sabia, o carro tinha dois modos de pilotagem. Que era o Drive, o D normal e o M. Que você vai trocando de marcha na borboleta. Mas também, galera, tem aquele tal de S ali, ó. Tá vendo? E ele muda ali, ó. Tá vendo ali que tem um D ali? Então, é ali que a gente muda pro S. Não sei se tá dando pra ver direito porque tá uma buraqueira aqui em Londrina, meu irmão. Que o negócio tá tremendo tudo. Bom, eu vou mostrar pra vocês o jeito que o carro fica diferente na hora que você ativa o S. Como que ativa o S? É só vir aqui, ó, e dar um toquinho pra baixo que ele muda lá. Agora ficou lá, S1. Mas, vamos voltar pro D, pro carro ficar normal. E na hora que eu trocar, eu mostro pra vocês. Ó, o carro tá no D, galera. Tá no D. Eu vou pegar e vou mudar ele pro S. Ó. Mano, o negócio muda completamente. Tipo, o carro fica muito agressivo, mano. Fica muito agressivo. Bom, vamos focar no que a gente tava fazendo, né, galera. Senão a gente vai ficar dando esticadinha aqui de áudio. E a gente vai acabar se empolgando demais. Bom, voltamos aqui pra casa. E aí, Jack? Como que foi? Tá cheirosão, hein, mano? Aí sim, tomou um banho. Não deu pra entrar com a câmera lá filmando, te buscando. Mas, galera, ele tá muito cheiroso, mano. Tá muito cheiroso. E eu tô dando remédio pra ele, ó. Tá vendo aqui, ó, na perna dele? Então, tá esse negócio aqui, ó. Isso, galera, é fungo que o Jack pegou. Eu não sei aonde que ele conseguiu pegar um fungo desse na perna. Mas eu tô dando remédio pra ele. O Pet Shop me conseguiu os remédios pra mim ir tratando ele pra melhorar essa perna dele. E provavelmente vai demorar aí uns 15 dias, né, Jack? Uns 15, 20 dias pra voltar ao normal. Eu tô tendo que dar remédio pra ele todo dia, mano. É uma cápsula, assim, ó. Que parece aqueles amoxilina que você toma quando você tá com a garganta inflamada, sabe, mano? Tá dando até dó do Jack, coitado. Porque é um remédio, assim, meio grande, mano. Nem eu tomo um remédio grande daquele jeito. E essa bike, meu irmão? Eu tenho que descer com ela lá de cima, mano. Pra tirar ela do escorregador, mas eu tô com medo. Sim, galera. Dá medo de descer do escorregador com a bike. Você pensa que não. Mas na hora que você chega lá em cima, o negócio, ó, dá mó medo, mano. E, bom, depois desse dia corrido, eu tenho uma notícia, assim, muito boa pra dar pra vocês. Uma notícia, assim, muito legal. Que, inclusive, eu tô muito feliz por causa dessa notícia. Que é que vocês lembram que no motovlog que eu postei na semana passada, eu falei que ia estar indo pra São Paulo pra tentar tirar o visto americano. É, eu fui lá em São Paulo, no consulado americano, pra tentar tirar o visto de turista pra ir nos Estados Unidos. E, galera, chegando lá, mano, você pensa num bagulho louco, louco. Esse tal desse consulado americano, mano, é mais ou menos um negócio assim. Você pensa num monte de Rottweiler, assim, enfileirado. Rottweiler ali e Rottweiler aqui. E aqui passa o Jack, entendeu? É mais ou menos isso. Só que os Rottweilers são o pessoal que faz a entrevista do visto e você é o Jack. Mano, o pessoal lá tem um clima muito pesado, sabe? E você vê gente chorando, assim, na fila porque vê que vai reprovar, porque vê outra pessoa reprovando. É um negócio, assim, bizarro, bizarro, bizarro. E a parte mais triste é que eu tive que sair daqui de Londrina e ir até São Paulo pra fazer essa entrevista. Eu não podia pegar e fazê-la por aqui porque não tem consulado americano aqui em Londrina. Ou aqui por perto. O mais perto é em São Paulo. Mas, bom, mesmo com um monte de Rottweiler enfileirado e eu sendo o Jack da vida, atravessando ali no meio, galera, eu consegui passar. Galera, eu fiquei muito nervoso, muito nervoso, porque, tipo, o clima é bem tenso, sabe? O negócio, você chega lá, na hora que você olha pra cara da pessoa que vai te entrevistar, você pensa, ou eu reprovo ou eu reprovo. Ou eles falam que eu reprovei. Fica mais ou menos desse jeito. E, tipo, eu cheguei lá e falei, beleza, né, mano? Só vamos, né, vamos. Eu com a camiseta amassada, assim, sabe? A cara meio lavada, peguei e fui. E não é que eu consegui passar, mano? A mulher pegou e falou assim pra mim, seu visto foi concedido, boa viagem, tchau, tchau. Ela mandou eu sair andando da mesa dela. E na hora que eu saí andando da mesa dela, eu falei, mano, como assim? Não tava nos planos, eu achei que eu ia reprovar, tá ligado? E eu passei. Mas, bom, tô muito feliz com isso, até porque não sai nada barato. Eu ter que ir lá em São Paulo pra pegar e tirar esse visto, sabe? Dá um transtorno muito grande. E, tipo, eu não vou precisar passar por esse transtorno novamente, que é ir lá fazer entrevista, porque se eu reprovasse, eu teria que voltar lá e fazer de novo. E aí vai, só dinheiro que voa. Porque daqui pra São Paulo não fica muito barato não, meu amigo. Pode ser de moto, pode ser de jegue, pode ser de avião, pode ser de carroça, pode ser do que você quiser. Daqui pra São Paulo não fica barato. Agora, qual que é o plano? O plano é pegar, esperar o passaporte chegar, porque o passaporte vai chegar na minha casa, com o meu visto ali, ó, pim, no jeito. E, como eu tinha dito pra vocês há muito tempo, eu vou pegar e vou visitar os meus amigos da Break, que, no caso, tá lá o Edu, o Afren, o Portuga e o John. O Michael também tá lá e o John também vai pra lá em breve. Porque o John tá tentando tirar o visto de estudante. Ele já tem o de turista, mas ele quer o de estudante, porque ele tá planejando de ir lá ficar estudando por um ano, igual o Afren, o Portuga e o Edu tão fazendo. Mas, no meu caso, é diferente. Eu quero ir lá, passar um tempo com meus amigos, afinal, eles estavam aqui em Londrina, eu vivia na casa deles. E, mano, faz tempinho já que eles estão longe, então vamos lá conhecer aquele negócio, vamos ver o jeito que é os Estados Unidos. Não sei se vai dar pra fazer bastante vídeo lá, vamos ver. A galera lá tá gravando, tá animada. Pelo que eu vi, lá tem muita coisa barata. O aluguel de carro lá é barato. Equipamento pra gente melhorar a qualidade da filmagem é mais barato. Eu digo é mais barato, muito mais barato. Pra você ter uma ideia, uma câmera que custa 12 mil reais, 12 mil reais. Aqui no Brasil, lá, custa 2 mil e 500 reais, o que vale mais ou menos uns 800 dólares. Então, mano, nessa parte, o Brasil enfia a faca. Enfia a faca com força. E, além de tudo, da parte mais legal, que meus amigos estão lá e eu vou me sentir em casa. Até porque eu não teria coragem de pegar e fazer uma viagem internacional, assim, sozinho, sabe? Eu preciso dos meus amigos do meu lado nesse momento. Então, vamos pegar. Em breve, tô visitando a mansão Breckman dos Estados Unidos, hein, galera? Vamos pegar, vamos encontrar com o Mickey lá na Disney, vamos encontrar com todo mundo, vamos acelerar de moto, vamos acelerar de carro. Tomara que dê tudo certo, não é mesmo? E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa notícia que eu dei aqui pra vocês. Vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, deixa o like, que é muito importante. E quem não foi inscrito, se inscreve aqui, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Boa! Boa!